Olá a todos, e hoje o Gadget de lá de casa vem fazer mais um comparativo desta feita entre a Samsung Gear Fit 2 e o Garmin Vivoactive HR. E se a primeira é uma pulseira de fitness não mais indicada para o grande entusiasta do desporto, mas para o utilizador do dia-a-dia que pretende ter as notificações e também algumas notas sobre os treinos que faz? Já a Garmin Vivoactive HR é uma pulseira de fitness para o verdadeiro entusiasta do desporto. Aqui faz-se tudo menos tirar cafés. No fim, o que nos interessará saber será ao fim ao cabo, depois da comparação de vários itens em similar, qual delas será o melhor comportamento e qual é que será a vencedora. Teremos que ver.